O tom de fugir pra qualquer lugar E a fita o pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nenhum pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel O que você esqueceu Daí foi que o barraco desgadou Peça que no barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Daí foi que o barraco desgadou Peça que no barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Ontem que eu morei pra dormir Tava assim sem mar Veio pra sonar o podendo Se eu tivesse o tom de fugir pra qualquer lugar E a fita o pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nenhum pensamento Com falar em nada que é meu Encontrei o anel O que você esqueceu O que você esqueceu Daí foi que o barraco desgadou Peça que no barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Entendeu? Aí foi que o barraco desgadou Peça que no barco se perdeu Ele está gravado, só você e eu Só você e eu Só você e eu Quando eu te vi pela primeira vez Me engantei com o seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Vim no teu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Passei a minha vida a procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração Tirar de mesmo peito a solidão Eu só tentei nunca pra esconder O amor que eu sinto por você É um desejo encanto e sedução A mente como a folha de um pulcão A paixão me pegou Me fez escapar, não consegui Nas redes do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Me fez escapar, não consegui Nas redes do meu coração Sem querer eu te prendi Quando eu te vi pela primeira vez Oh, 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 oh Me cantei com o seu jeitinho de ser Oh, 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 oh Seu olhar tão lindo me fez viajar Oh, 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 oh Vim no teu sorriso imenso mar Ah, ah ah Pouco uma canção pra pegar E descender E aí